Opa! Tudo bacana? Beleza com você? Olha, o Mercadinho Ponto da Economia tá com a super promoção do dia das crianças. É isso mesmo, promoção do mês das crianças. Nas compras a partir de 20 reais, você pega o seu cupom, preenche, coloca na urna e tá concorrendo a um vale-compras no valor de 180 reais. Só no Mercadinho Ponto da Economia, onde você compra com o melhor preço da região com entrega a domicílio, que você pode pagar no seu cartão de débito ou crédito. Mercadinho Ponto da Economia, na rua Joaquim Nabuco, em Negras.